Estamos aqui em julho de 2012, na praia de Embaçaí, Bahia. E o nosso provável ponto de mergulho para o final do ano, vários corais. A gente percebe que é bem diferente de formação, se não tem aquele quebra mar típico da Praia do Flote. Poqueiraó ali ao fundo. Aqui as barracas, se eu mostrar um negócio rapidinho para vocês. Calma aí, correndo, correndo. Aqui é o mar, né? Logo depois ali, tem o rio. Deixa eu correr mais, senão não vai dar para ver. O rio. As barracas tem a parte no mar, a parte no rio. Você fica tomando uma cerveja ali, do pé na água doce. Lá dentro da água doce. Coisa linda. Calma aí que eu vou mostrar para vocês. Pique, 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 pique. Aqui ó, correu. Chegou. No outro ambiente. Praticamente. Aqui ó, coisa linda. A gente fica aqui. Colocando uma brejinha. E... Nessa outra parte. As cadeirinhas. Água doce aqui. Essa logra, na verdade. Abraço. Tchau.